Olá pessoal sejam bem vindos ao nosso canal hoje venho trazer para vocês passeando por Montevidéu de carro mostrando para vocês os principais locais onde nós passamos e também como que é o trânsito e como que são as ruas aqui de Montevidéu tenho certeza que vocês vão gostar muito bora lá primeira coisa que a gente percebe quando a gente tá andando aqui pelas ruas de Montevidéu é que tem bastante frutaria aqui o acesso a fruta e verduras é bem fácil então toda esquina praticamente você encontra uma barraquinha ou uma frutaria achei muito bacana isso porque a variedade deles também são muito boas eles também exportam muita fruta da Argentina eu gostei bastante disso achei bem legal conhecer bastante coisinhas bastante frutas diferentes que não tem no Brasil justamente por essa acessibilidade outra coisa que não chamou muito atenção são as casas e os prédios arquitetura lindíssimas então assim é me parece ser é influenciado por cultura europeia mas é muito lindo você vai ver andando pelas ruas as folhas caindo e ver aquelas casas e aqueles prédios com um design de baseado na cultura europeia fiquem encantada e aí a é e aí e aí Vamos mostrar agora uma das avenidas principais aqui de Montevidéu As avenidas aqui são conhecidas como Rambla Essa avenida vai cortar Montevidéu de fora a fora E ela também faz ligação com a ruta Que é como uma espécie de rodovia Essa avenida ela leva você até o Puerto e também até o Mercado Central É uma avenida de trânsito intenso e de caminhões Por causa do porto que fica bem próximo Então o trânsito e o tráfego é bem intenso Nós pegamos ela porque o GPS indicou Mas eu indico passar por dentro da cidade Porque eu acho que vocês vão aproveitar melhor a paisagem Se deslumbrar melhor com as imagens dos prédios Baseado aí na cultura europeia Então é muito mais bacana Porque essa avenida ela é uma avenida de trânsito rápido Então acaba que você não consegue ver muita coisa Mas você vê a dimensão e a grandiosidade Que é o Puerto de Montevidéu Mas você vê que você não consegue ver muita coisa Vou falar para vocês as nossas primeiras impressões das ruas de Montevideo. Além da gente se entusiasmar com as belezas dos prédios e das casas, as ruas são largas, bem sinalizadas, com vagas para estacionamento, são limpas, fácil acesso, fácil você se localizar. Agora, pessoal, fiquem atentos com o Maps. Se você utiliza algum aplicativo de localização, muitas vezes eles falam que você pode dobrar a direita ou a esquerda. Olhem a sinalização, porque não é bem assim. Várias vezes o nosso aplicativo de localização mandava nós fazermos uma determinada curva que era proibida, que nós não podíamos fazer, porque a mão da rua era ao contrário. Então vocês ficam bem atentos com relação a isso. Mas falando sobre as ruas, impecáveis. Gostamos bastante de dar uma volta pela cidade. Muito tranquilo, o trânsito é bem tranquilo, vaga de estacionamento é facílimo achar. Não tivemos dificuldade nenhuma. Ficamos impressionados com a organização, com a limpeza da cidade. Agora nós estamos aqui na Orla já. Vamos passar num condomínio de prédios. E logo em seguida desse condomínio tem o prédio do Mercosul, tem o Parque Rodó. Tem também o letreiro, que é bem mais à frente. Você vê como que o trânsito flui naturalmente, sem esforço nenhum. Gostamos bastante, ficamos impressionados. A única coisa que não nos agradou muito foi a questão do valor do combustível. Que nós ficamos um pouco tristes, mas compensamos a felicidade lá na Argentina, que estava bem mais barato. Mas tirando isso, só tenho a elogiar. Gostamos bastante. Porém, pontos turísticos, pessoal, é longe. Um ponto turístico pro outro é longe. Pra quem não vai de carro, compensa alugar. Aluga, porque é muito mais fácil a locomoção. Porque um ponto turístico é muito longe do outro ponto turístico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim vocês nos ajudam a produzir mais conteúdos como este. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que a gente responde. Tchau. 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 Tchau.